Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor, Deus do amor Pobrecinho, nos perde em Belém Eis no amor, Jesus nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Eis que no ar vem cantor Aos pastores, os anjos do céu Anunciando a chegada de Deus Diz Jesus salvador Diz Jesus salvador Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Ó Jesus Diz Jesus Deus a luz E o nosso Salvar Aos pastores, os anjos do céu Diz Jesus Diz Jesus Diz Jesus Diz Jesus Diz Jesus Amém.